Que faz a ondinha, sobe, sobe, e na cinturinha, mole, mole Me pega e me chama, não deu, na pau E bate a latinha, bate, bate Que faz a ondinha, sobe, sobe, e na cinturinha, mole, mole A mama chambando é muito legal Segura! A mama! A mama! Eu sou mais a minha manha, que sabe dançar com sedução A mama chambando, não tem problema, a mama chambando no salão Eu sou mais a minha manha, que sabe dançar com sedução A mama chegou, me mandou o esquema, chegou pra provar desse velho Eu vim aqui pra sambar A mama que bate a latinha, bate, bate Que faz a ondinha, sobe, sobe, e na cinturinha, mole, mole Me pega e me chama, não deu, na pau Que bate a latinha, bate, bate Que faz a ondinha, sobe, sobe, e na cinturinha, mole, mole A mama chambando é muito legal Opa! A mama! A mama! A mama! A mama! Banda, miss! Ei! Ei! Onde é que você está, meu bem? O seu corpo é tão lindo e sensual Isso me guia, a mama vai fazer Me pega e me chama no meu carnaval A mama que bate a latinha, bate, bate Que faz a ondinha, sobe, sobe, e na cinturinha, mole, mole Me pega e me pega no samba no meu carnaval Que bate a latinha, bate, bate Que faz a ondinha, sobe, sobe, e na cinturinha, mole, mole A mama chambando é muito legal Que bate a latinha, bate, bate Que faz a ondinha, sobe, sobe, e na cinturinha, mole, mole Me pega e me chama, no meu carnaval Me pega e me chama, bate, bate Que faz a ondinha, sobe, sobe, e na cinturinha, mole, mole A mama chamando, não é muito legal Opa! A mama A mama A mama A mama Sai, sai, sai É pra mim Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Já virou mania nacional Crudou, tá que nem chiclete ou luto Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Crudou, já virou mania nacional Tá no rádio, tá no coração Barraca de praia, na televisão Tá do seu jeito, mas ele é mestreiro Se você não provou, vai querer provar O som do Oludum é mesmo que a personagem Se você não provou, vai querer provar O som do Oludum é mesmo que E vai, 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 vai Crudou, tá que nem chiclete ou luto Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Crudou, já virou mania nacional Crudou, tá que nem chiclete ou luto Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Crudou, já virou mania nacional O Oludum é bala, tá que eu vou lá no Japão Fala sério, fala sério Tô como peluru, incentivando a seleção Fala sério, fala sério Até o Michael Jack Popsa não resistiu Fala sério, fala sério Essa é a swingueira mais gostosa do peito Vai, 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 vai Crudou, tá que nem chiclete ou luto Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Crudou, já virou mania nacional Crudou, tá que nem chiclete ou luto Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Crudou, já virou mania nacional Tá no rádio, tá no coração Barraca da praia, na televisão Crudou, tá no seu jeito, mas ela é brasileira Crudou, tá no meu chiclete ou luto Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Crudou, já virou mania nacional E vai, 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 vai Swigga de gona, swigga de gona, swigga de gona Crudou, tá que nem chiclete ou luto Crudou, tá que nem chiclete ou luto Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Crudou, já virou mania nacional Crudou, tá que nem chiclete ou luto Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Crudou, já virou mania, quero ouvir galera O Lodum é bala, já tocou lá no Japão Fala sério, fala sério Tocou no Pelourinho, incentivando a seleção Fala sério, fala sério Até Michael Jack Pop está no restio Fala sério, fala sério Essa é a sua rigueira do Brasil E aí vai, 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 vai Crudou, tá que nem chiclete ou luto Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Crudou, já virou mania nacional Crudou, tá que nem chiclete ou luto Crudou, eu não quero mais dar cá Crudou, tá muito lindo, tá legal Crudou, já virou mania nacional E vai, 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 e vem, e vai, e vem, e vai Suíga, degona, suíga, degona Crudou, já virou mania nacional 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 Que eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Virou minha cabeça e coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Baby, baby, queria tanto te ver Vê se me liga às vezes Pra te dizer um oi Talvez, quem sabe Eu seja assim tão tarde Queria ter uma nave Pra te levar pra dar um rolé Hoje, nas nuvens E te vestir com a luz sol Te fechar infinito Admirar as suas azazes Oh, anjo Venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo Que eu viajo além do outro Carpa! Virou minha cabeça e coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Me desmancho por você Yeah, yeah, yeah Virou minha cabeça e coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Swing! As nuvens e te vestir com a luz sol Te beijar ao infinito Admirar as suas asas Oh anjo, venha voar só no meu céu Me pegue no teu corpo Tira o pé do chão, guaraninha Virou minha cabeça e o coração Feito cola de sabão Me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Feito cola de sabão Me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Feito cola de sabão Me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Feito cola de sabão Me desmancho por você Sonha! Fora mix, fora mix Sweet up Oi! Simbora! Alô, bola! Mas preguete Sem querer Não consegui me apaixonar Por você E agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor que invadiu meu coração Por favor Por favor Estou daquele jeito Quebrando o peito do cão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Eu saberia o que fazer Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer É passageiro É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Eu saberia o que fazer Eu não me trago Tão facilmente Qualquer garota Sabe bem O que eu quero dizer Olha meu amor Eu prometo que você Não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque senti que esse Não sou bom combina Vai ser gostoso de amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Quero colo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque senti que esse Não sou bom combina Vai ser gostoso de amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Quero colo de menina Você vai ter que me dar Sem querer, comecei a me apaixonar Por você, e agora está sem jeito Não posso mais controlar esse amor Que invade o meu coração Por favor, estou daquele jeito Perrando o peito, fulcão Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza Eu saberia o que fazer Eu me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe bem o que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Qualquer garota saberia o que fazer Eu me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe bem o que eu quero dizer Olha meu amor, prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Qualquer garota sabe bem o que eu quero dizer Eu vou te dar o que quiser Você sentiu que a situação não combina Mas isso é uma chance de arrasar Eu quero um beijo, quero um cheiro Quero tudo, quero um colo de menina Qualquer garota sabe bem o que eu quero dizer Só quero ficar Não quero compromisso com ninguém Fica Beijar na sua boca e namorar Fica Você é minha ponte de prazer Fica Só vou ficando com você Não caio mais nesse impacto Um dado, quero tempo pro meu coração Sim, é só de ficar apaixonado Sou mais um em sua coleção Você também não é a única Melhor então ficar na sua Eu não sou de ninguém Não pega no meu pé Não sou propriedade sua Só vou ficando com você Não quero mais um compromisso Não tente me enrolar Você não vai mudar Se você quer ficar Eu fico Só quero ficar Não quero compromisso com ninguém Fica Beijar na sua boca e namorar Fica Deus do é minha ponte de prazer Fica Só vou ficando com você Só quero ficar Não quero compromisso com ninguém Fica Beijar na sua boca e namorar Fica Você é minha ponte de prazer Fica Só vou ficando com você Não quero mais ser papurado Quero tempo pro meu coração Sem essa que está apaixonada Sou mais um em sua coleção Você também não é a única Melhor então ficar na tua Cadê você, mulher? Eu não sou de ninguém Não pega no meu pé Não sou propriedade sua Só tô ficando com você Não quero nenhum compromisso Não tente me enganar Você não vai rolar Se você quer ficar Eu fico Só quero ficar Não quero compromisso com ninguém Fica Beijar na sua boca e namorar Fica Se o corpo é minha ponte de prazer Fica Só tô ficando com você Só quero ficar Não quero compromisso com ninguém Fica Beijar na sua boca e namorar Fica Se o corpo é minha ponte de prazer Fica Só tô ficando com você Carmel Você está curtindo Vai, vai, vai Simbora, metadeiro, vem Não quero mais Fafurado Quero tempo pro meu coração Sem essa de ficar Apaixonado Sou mais um em sua coleção Você também não é a única Melhor então ficar na sua Eu não sou de ninguém Não pega no meu pé Não sou do que é da sua Só tô ficando com você Não quero mais um compromisso